Olá, bom dia, sexta-feira, começando agora às seis horas da manhã, seja muito bem-vindo, muito bem-vindo ao programa A Notícia de Frente. Bom dia, professor Arouda. Bom dia, Luciana Gavília, bom dia ao jornalista Kleber Lima, bom dia a você que nos acompanha todos os dias uma excelente e abençoada e iluminada sexta-feira a todos. Amém, que assim seja mesmo, verdadeiramente, professor Arouda. Bom dia para você, Kleber Lima, sextou, sexta-feira linda. Bom dia, Luciana, bom dia, professor Arouda, bom dia a você que nos honra todos os dias com a sua audiência e hoje eu trago uma notícia de bom dia que me enche particularmente de alegria, que ontem foi concedido o Prêmio Nobel da Paz a dois jornalistas, uma jornalista mulher das Filipinas e um jornalista homem, o Dimitri, da Rússia, considerado o editor do jornal, considerado o principal opositor ao Vladimir Putin e esses dois prêmios, ou esse prêmio dividido por esses dois jornalistas, é uma homenagem à liberdade de imprensa e à liberdade de expressão em tempos em que as democracias são ameaçadas em todo o mundo. Admiro nossa categoria e esses grandes profissionais, Kleber Lima. Obrigada por trazer para a gente essas informações aqui. Sem dúvida, um trabalho importantíssimo, né, para a sociedade em todos os sentidos, né. Eu sempre fui muito admirador do jornalismo investigativo, aquele que descobre, né, e revela, e que trabalha com verdade e com imparcialidade. Sempre fui muito admirador desses grandes profissionais. É um grande desafio para todos nós, viu, para todos. Bom, gente, vamos que vamos, porque olha, temos muitas notícias hoje, você já sabe, viu. Fica aí o nosso número do WhatsApp para você fazer aquele bate-papo gostoso, aquele momento de interação. E se você tem que sair cedinho já para trabalhar, não tem problema não, viu. Vai ouvindo a gente pelo Facebook, porque você pode acompanhar em tempo real tudo que acontece aqui nessa bancada. Vai ouvindo a gente, viu, mas olha. Leva a gente no coração, põe o celular assim, no bolso. Isso. E um fone de ouvido para levar a gente no ouvido também. E eu preciso até agradecer, Kleber e professor, esse público que nós temos pelas redes sociais, porque o Facebook tem muita gente já acompanhando o programa, porque precisa sair para trabalhar e quer ouvir a avaliação aqui de vocês, quer saber mais sobre aquela notícia e não quer perder de jeito nenhum. Então, vai ouvindo a gente, tem muitas pessoas que comentam lá. Um dia, preciso trazer aqui as perguntas também, as opiniões dos nossos telespectadores que nos acompanham pelas redes sociais, viu, Kleber? Os internautas. Os internautas. Os internautas. E o que mudam a fazer o programa, né? Opa, e como ajuda. Muito, exatamente. Bom, vamos então, gente, começar essa edição de hoje falando sobre a educação. Sempre um tema aqui muito polêmico, desde que a pandemia começou. E ontem teve um novo posicionamento por parte do secretário de Estado de Educação, Alain Porto, porque o Estado quer, Kleber, professor, olha só, o retorno das aulas 100% presenciais. Isso já nesse mês. Mas quem vai trazer todos os detalhes pra gente é o repórter Daniel Santos. Vamos com ele ao vivo, então, Daniel, porque essa informação é você que vai explicar pra gente todos os detalhes. Bom dia pra você, pra sua equipe. Já tá celebrando aí a sexta-feira aqui, eu sei muito bem, viu, Daniel? Bom dia pra você. Bom dia, Luciana. Bom dia, bancada. Bom dia a toda a sociedade mato-grossense. Saudações da Seleção Canarinho pra todos, depois de mais uma vitória em nove jogos, nove vitórias das eliminatórias. Recebemos até manifestações aqui, ó, na entrada da Seduc sobre a vitória da Seleção Brasileira, mesmo sendo diante da lanterna, mas é bom comemorar, né? Somos verde e amarelo, somos Seleção Brasileira, não é isso? Pois bem. Tem-se em retorno das aulas presenciais, segundo a Secretaria de Estado de Educação, para o dia 18 de outubro. 63 dias de aulas no sistema híbrido, que começou aí no dia 3 de agosto. Por que dessa decisão da Seduc? Segundo a Secretaria de Educação, foi após verificar que a taxa de ocupação de leitos, de UTIs, também de enfermarias, né? Que esses números caíram. Pra se ter uma ideia, pra quem não pôde acompanhar, chegamos a 11% de taxa de ocupação, informamos aqui na Notícia de Frente. Segundo a Seduc, dos 23.700 professores estaduais, 237 foram contaminados com o novo coronavírus. Já entre os quase 400 mil estudantes, 238 foram infectados. Então, essa é a decisão da Seduc, né? E o objetivo, segundo o próprio Alan Porto, já havia dito em outras entrevistas, disse aqui na Notícia de Frente, é combater a evasão escolar. Nesse momento, até em função da pandemia, é de 25%. 25%, o que é um número muito elevado. A gente tem aqui esses dados, ó. O Estado que investiu cerca de 67 milhões de reais na educação pra esse retorno às atividades presenciais. Pelas informações que a gente recebeu aqui, 68% dos alunos estão frequentando, em média, o modelo híbrido atual. O restante não está, né? O índice de evasão escolar, de aproveitamento desse modelo, está sendo muito baixo, o que preocupa muito o setor de educação. E aí vem um embate. Educação, gestão versus epidemiologistas especialistas. Por exemplo, a gente tem aqui um retorno do Sintep. O Sintep, em mais uma decisão de governo, o Sintep está do outro lado, está na oposição. O Sintep não concorda, diz que esse não é o momento em que o Estado foi omisso em várias situações durante a pandemia. O Sintep usou esse termo mesmo. O Estado pecou, né? Foi omisso em várias situações envolvendo professores contaminados, professores em risco, alunos também em situações de risco durante a pandemia. Eu tenho um retorno aqui da Fundação Oswaldo Cruz, a Fiocruz. E esse retorno está no jornal A Gazeta, desta sexta-feira. Foi consultado um epidemiologista, né? Falando sobre essa questão de volta às aulas da Fundação Oswaldo Cruz. O nome dele é Diego Xavier, um dos renomados epidemiologistas, um dos mais conhecidos em todo o país. E ele disse o seguinte, ó, a medida foi tomada sem um planejamento correto. Segundo ele, que fala pela Fundação Oswaldo Cruz, né? O retorno de outros estados deveria ser observado primeiro. Ou seja, Mato Grosso observa o andamento, por exemplo, em estados do Centro-Oeste, do Sul, né? Do Sudeste, para depois avaliar, né? Seguindo outros estados, se é seguro a volta às aulas ou não. O que a gente sabe, que a gente tem acompanhado no dia a dia, viu? Ô Luciana, Cléber Aroudo. A preocupação de muitos pais, que estão vendo mais um ano letivo ser comprometido, muito em função da pandemia, muito em função do que os jovens não estão aprendendo, mesmo o índice de aproveitamento é muito baixo. Para passar nas avaliações, então, está sendo bem complicado. É uma preocupação geral da sociedade. E mais uma vez, em campos opostos nesse instante. Educação de um lado é uma trinca, né? Educação de um lado, Sintep do outro. E aqui no meio, os epidemiologistas, os especialistas, puxando mais para o lado do Sintep, dizendo que esse ainda não é o momento do retorno às aulas presenciais nas escolas estaduais de Mato Grosso. Luciana. Daniel Santos, obrigada, viu, pelas suas informações. Nós voltamos ainda novamente com você ao vivo, ainda nessa edição. Olha, o Daniel trazendo para a gente as informações em relação ao posicionamento do governo de Mato Grosso por parte da Secretaria de Educação do retorno 100% presencial dos alunos. Hoje nós temos ainda um sistema híbrido. E o secretário expôs números importantes. Ele disse o seguinte, que apenas 1% do professor Haroldo, dos professores da rede estadual, não se imunizaram. E aí tem uma condição. Olha só. Se essas pessoas, esses professores, esses profissionais, deixaram de se imunizar, mas tem um laudo médico dizendo que não é recomendado a vacinação, tudo bem. O Estado vai respeitar, vai tomar alguma medida diferenciada. Mas se for uma posição pessoal, aí o Estado, o professor, vai fazer o seguinte. Então, o professor terá que estar na sala de aula, senão ele pode ter o ponto descontado. Salário descontado, né? Deixa eu mostrar a manchete aqui que o nosso brilhante repórter Daniel Santos estava falando, né? Que é do Jornal Gazeta. Especialista da Fiocruz avalia que é precipitado aulas 100%. A decisão do governo estadual de retomar as aulas de forma 100% presencial em toda a rede escolar, a partir de 18 de outubro, é considerada precipitada por especialista. Segundo o epidemiologista da Fundação Eduardo Cruz, Fiocruz, Diego Xavier, a medida foi tomada sem um planejamento correto. Para ele, o ideal seria primeiro o Mato Grosso observar o que acontece com este retorno em outros estados para depois saber se é seguro a volta totalmente presencial neste momento. Lembrando que a Fiocruz já saiu em campanha já há alguns meses. A Fiocruz é a favor do passaporte da vacina, né? Ela acredita que o passaporte é extremamente necessário em um momento como este para que nós não tenhamos mais pessoas contaminadas com a Comir-19 em ambientes coletivos e públicos, né? O governo do estado toma essa decisão considerando já o trabalho que vem sendo feito, né? E o que nós temos praticamente uma certa normalidade em tudo, tá? Praticamente tudo aberto e tudo funcionando. Por que que necessariamente as escolas não podem retomar as aulas? Exatamente isso. E a população não entende isso, né? E não entende porque realmente não tem porquê. Eu propriamente acho que já deu, já é o suficiente, né? A gente, desde que as escolas apresentem, sobretudo, a mínima condição ou condições favoráveis para que as medidas de biossegurança possam ser implementadas nessas escolas, os alunos, professores, as pessoas que trabalham no sistema educacional tenham condições realmente de ter segurança, eu não vejo problema nenhum nesse retorno, considerando principalmente o fato de nós termos uma perda muito grande na qualidade do ensino. Essas crianças perderam muito, não aprenderam absolutamente nada ou quase nada com o ensino remoto por inúmeros problemas, tanto por parte de quem está dando aula, né? O que é o professor, como para quem estava disposto, muito sem condição alguma tecnológica, de receber essa aula, muitas vezes, de baixíssima qualidade. Eu acho que o Sintep precisa rever exatamente isso, né? Claro que é válida a preocupação, mas na medida em que os pais têm um papel importante nesse processo também, tem a incumbência, sobretudo, de verificar se a escola do filho tem todas as medidas de biossegurança para poder atender e para poder realmente ter essa retomada presencial das aulas. Se isso estiver acontecendo de forma plena na escola do seu filho, eu não vejo problema nenhum neste sentido. Eu acho que é este caminho que necessariamente o Sintep deve percorrer. E não ficar nessa defesa o tempo todo, né? A meu ver, completamente desnecessário, considerando os números que nós temos hoje. Kleber Lima, nós temos aqui, inclusive, né? Uma fala do secretário Lamporto. Você já quer fazer a sua avaliação sobre o tema? Não, só o homem. Então, vamos... Roda aí para a gente entender por que o secretário de Educação tomou essa medida de retorno às aulas a partir do dia 18 de outubro, 100% presencial. Roda aí. A partir da semana que vem, terá uma semana de sensibilização. A nossa equipe de saúde e segurança está percorrendo os 15 polos do Estado, prestando todas as orientações. Mas nós já temos aí 63 dias que as atividades retornaram e retornaram com muita propriedade. Tanto é que na última semana nós tivemos três casos. Essa decisão leva em consideração também todo o trabalho que está sendo executado pelas unidades escolares. E chegou o momento de a gente retornar 100%, porque nós estamos preocupados aí com a recuperação da aprendizagem de todas as nossas crianças, jovens e adultos do Estado de Mato Grosso. Kleber Lima, diante do posicionamento do secretário, o que a gente pode entender, de fato, se a secretaria analisou os dados técnicos? Porque existem duas questões aí. Aprendizagem, a qualidade do ensino, a pandemia, os riscos. Aí nós temos a manchete, como o professor Haroldo mostrou, e também o repórter Daniel Santos reforçou isso. O senhor Fiocris está dizendo o seguinte, por que Mato Grosso não aguarda ver o comportamento do contágio em outros estados para depois tomar uma medida como essa aqui? Por que talvez uma decisão como essa diferenciada para o nosso estado, Kleber Lima? Olha, eu acredito que muito em função da experiência que nós vimos tendo com esse período de retorno às aulas no sistema híbrido. São pouquíssimos os casos, o secretário mostra ali um gráfico descendente, a curva, a linha está caindo nos casos de contágio, inclusive nas escolas. E eu relaciono essa possibilidade de volta, ou essa decisão já, não é mais uma possibilidade, de retorno das aulas, com o esforço, um tema que a gente discutiu aqui essa semana, da volta de 100% para os estados. Eu acredito que as crianças estão muito mais seguras na escola, no caso jovens e adolescentes, do que as pessoas que vão aglomerar no estádio de futebol, bebendo álcool, fazendo algazarra, abraçando, aglomerando. Algazarra no bom sentido, não é sinônimo de bagunça. Na escola, não, o ambiente é mais controlado. As pessoas, os estudantes vão manter um certo distanciamento, usando máscara, com medidas de controle sanitário muito mais adequadas. Agora, assim, como existe, a gente falou ontem aqui, o governador falou, aliás, parabéns para vocês, bancada, uma baita de uma entrevista com o governador ontem, né? Será que é possível a gente recuperar hoje os comentários dos telespectadores de ontem para eles participarem daquele bom momento que nós tivemos ontem? Vou resgatar, boa sugestão, Cléber Lima. Mas ele falou ontem aqui do Conselho Nacional de Política Fazendária, o CONFAES, que participam todos os secretários de fazenda. Existe um conselho desse em relação à educação, só não lembro o nome agora. Então, o secretário, Alan Porto, está em contato permanente com os secretários de educação dos estados de todo o país, assim como o de saúde. Então, existe hoje um compartilhamento de experiências, de informações, de dados, e eu acredito que, embora o Alan, volta a dizer, não seja um profissional de educação, mas ele está investido de uma responsabilidade pública também, não vai tomar uma medida assim desarvorada, inconsequente, né? Eu sou inclinado, nesse momento, a concordar que a gente precisa retomar mesmo, para, como ele disse, tentar salvar um pouco do ensino-aprendizagem desse ano, que já está absolutamente comprometido. Comprometido, né? Olha só, o Sintep também já emitiu uma nota, o senhor até se antecipou, professor, porque o senhor está antenado com o assunto, o senhor que é professor está em sala de aula também, está no sistema híbrido. Isso não quer dizer, gente, que mesmo que não exista, por exemplo, esse período que ficou sem aula presencial, não quer dizer que o professor não trabalhou, não. É isso que estamos dizendo, viu? Porque os professores trabalharam arduamente, eles ficaram... Exatamente, no sistema híbrido, trabalharam mais, porque praticamente não existiu ali uma definição de horário, né? Você não tem horário, você não tem final de semana. O aluno te procura pelo WhatsApp, né? No sábado à tarde, domingo de manhã, e você acaba trabalhando aí completamente desmedido. O professor tem trabalhado muito de forma híbrida, mas o que eu aponto aqui é algo que para mim é fundamental enquanto professor, que é a qualidade de ensino, não é a quantidade, não é a quantidade de aulas, nunca pensei nisso, né? Ou o tempo de aula, porque você tem que dar uma aula de duas horas e meia, não estou preocupado com isso. Eu tenho um conteúdo programático, preciso passar esse conteúdo de forma clara, distinta, né? Para que o aluno apreenda o conteúdo. Uma vez que ele realmente, eu percebi que ele aprendeu o que eu ensinei, ótimo, maravilha, se isso demorou uma hora, demorou dez minutos, para mim é o suficiente. Está entendendo? Quer dizer, então, é isso que a gente precisa ter. E, infelizmente, por conta da pandemia, o que nós não tivemos foi exatamente essa qualidade do ensino. Os alunos deixaram de aprender matemática, física, química, sabe? O que é? São disciplinas fundamentais. Português, português, vou repetir aqui mais uma vez, entendeu? Olha, praticamente, eu posso defender que 100% dos alunos que eu tive a oportunidade de entrevistar durante o retorno parcial das atividades presenciais, todos disseram, Kleber, olha, eu prefiro estar em sala de aula porque eu não consegui aprender como eu aprendia antes. Existe uma diferença enorme entre a aula virtual e a presencial. E aí, Kleber, você comentou algo que me faz questionar aqui. O Estado, ele fez um formato, digamos, experimental? Quando o governo voltou com as aulas no sistema, parte presencial e parte híbrido, ele colheu amostras de todo o Estado de Mato Grosso. E a gente pode entender que esse período foi importante também para tomar essa decisão agora porque nós não tivemos aqui surtos da pandemia, surtos da Covid, durante esse período em que as aulas na rede estadual foram retomadas. Existe um protocolo de biossegurança. Nós mostramos aqui no programa, em todos os nossos telejornais, todo o sistema empregado em cada uma das unidades, Kleber. Com certeza. E os casos em que houve o princípio de surto, o protocolo funcionou. Isolou os alunos contaminados, desinfectou o prédio e não perdeu o controle da situação. Então, eu acredito que... A gente precisa diferenciar, às vezes. Foi tocado, a Gazeta traz uma observação importante. É preciso levar em conta os pareceres técnicos das autoridades sanitárias, dos técnicos mesmo. O que eles dizem do ponto de vista da saúde, da ciência, como é que é. Mas é também preciso levar em conta os dados da realidade. E o que a gente precisa evitar, a meu ver, num momento como esse, num assunto dessa delicadeza, é a componente ideológica. É isso que a gente precisa evitar. A gente não tem que ser contra nem a favor, a priori. Porque a gente acredita, porque a nossa crença, a nossa fé, a nossa ideologia é essa. O que parece é exatamente isso, né? Com relação ao sintep. Ao sintep eu estou falando. O que parece é exatamente isso. E também estou falando em relação aos professores que ainda insistem em não tomar a vacina por questões que não sejam, por questões pessoais, como foi dito. Pessoais. Pessoais, religiosas, etc. Não tomou a vacina, bebê? Não vai trabalhar, bebê. E vai ter o ponto descontado, porque você está oferecendo risco às outras pessoas, inclusive os seus estudantes. É, com certeza. Então, assim, se você não quer, aí não tem lei ainda para te obrigar. Mas também tem lei que ampara o Estado a proteger os alunos, a comunidade escolar e te impedir de entrar na sala de aula e descontar seu ponto. Sim. É que é o momento da gente pensar na coletividade, não apenas no nosso umbigo, né? Bom, gente, eu vou, então, nesse momento, falar sobre o posicionamento do sintep, inclusive, até destaque aqui do portal Gazeta Digital. Tem o presidente do sindicato se posicionando e a reportagem é de Alain Mesquita, que traz todo o posicionamento do sindicato, viu? O sintep cita negacionismo do Estado e critica retorno presencial das aulas em Mato Grosso. O sintep reagiu ao anúncio da Secretaria Estadual de Educação em relação ao retorno obrigatório das aulas presenciais marcado para o dia 18 de outubro no Estado. A decisão foi anunciada pelo chefe da pasta, Alain Porto, nesta quinta-feira. Por meio de nota, o sindicato afirma que ainda não é um momento seguro para o retorno dos alunos às escolas e critica a postura do Executivo. Abre aspas. Recebemos com perplexidade o anúncio do retorno das atividades presenciais com 100% de estudantes por faixa do governo e revogação quase que total das medidas de biossegurança, o que é um erro. Ainda não superamos a pandemia para encarar com normalidade as mortes e contaminações que estão ocorrendo, diz trecho da nota. Na sequência ainda, o CITEP sustenta que o governo atua de forma negligente e negacionista em relação à pandemia. Abre aspas de novo, gente. Os números apontam que se Mato Grosso fosse a referência para o resto do Brasil, teríamos hoje quase um milhão de pessoas mortas, assassinadas pela Covid-19, devido à ação negacionista e negligente do governo do governador Mauro Mendes e seus secretários. Falas aqui, graves, fortes, o posicionamento do CITEP é este. E o que me preocupa aqui é o fato de que o presidente do CITEP está dizendo que o governo revogou quase que total das medidas de biossegurança. É isso mesmo, gente? É, eu não estou entendendo isso aí direito, não. Eu também não estou entendendo isso. Esse número que o CITEP apresenta, um milhão de pessoas, de onde ele tirou isso? É, é uma... De onde ele tirou? Se você tem uma taxa de transmissão caindo de 1,08 alguns meses atrás, entendeu? Abaixo de 0,8, que é o que eu acho que é importante para análise geral sobre transmissão e óbitos, considerando o avanço da vacina no mundo todo, e aqui não é diferente, no estado do Mato Grosso, de onde que tira uma projeção como essa? Desculpa, mas eu não... Eu acho estranho. E outra, você acha, por exemplo, que o governo do estado, que o próprio secretário Alain Porto iria tomar uma decisão como essa de 100% de aulas presidenciais se não tivesse uma leitura técnica, embasada, seria irresponsável esse ponto? Eu não posso acreditar no negócio desse. Você tem que dizer, então, seria muita irresponsabilidade, né? E é algo que eu acho que não é por aí, né? Eu, particularmente, acho que tem uma inclinação política por trás dessa mobilização por parte do Sintec, que no momento não cabe mais. É uma resistência, desculpa, eu sempre defendi os interesses dos professores, mas eu, particularmente, acho que a sociedade é maior que o Sintec, a sociedade precisa que os seus alunos voltem às aulas imediatamente para que não se perca mais ainda a questão dos ensinos e da qualidade de ensino aqui no estado do Mato Grosso. Essa é a leitura que eu tenho. Tá certo, professor. Bom, olha, esse assunto aqui eu disse que é bastante polêmico e sensível. Você que está em casa comentou bastante, viu? Então chegou o momento daquele bate-papo gostoso, daquela interação. Então vamos às primeiras mensagens aqui sobre esse assunto. Vamos lá, então. Bom dia! Mas sem vacinação, crianças nas salas de aula não seriam lá atrás? Foco de contaminação? As prevenções e biossegurança das escolas em países como o nosso não dá total segurança. É falso dizer que é seguro. Agora, neste momento, com a vacinação, é hora de voltar às aulas presenciais. Temos um percentual de vacinação que dá essa margem de segurança. É o céu subcudo. Se sentindo seguro, então, com o retorno das aulas. Bom dia, bancada linda e maravilhosa. Parabéns pela entrevista com o Mauro Mendes. Mais um goiano mostrando a nossa qualidade para o Brasil. É o José Maurílio Siqueira de Goiânia, morando em Primavera do Leste. Bom dia! O Mauro Mendes é de Anápolis. É Anápolis, Goiás. Kleber é goiano, ele está aqui todo já inflado. Eu sou da grande Iporá. De Iporá que começa a história de Goiás. É Iporá, né? Iporá. Iporá. E olha só, o Maurílio está falando aqui do governador Mauro Mendes. Ainda nesta edição, a gente vai estar falando novamente, viu, sobre algumas declarações do gestor aqui. Bom, vamos lá, então. Tem mais mensagens. Bom dia, bancada. O secretário está corretíssimo? Tudo já retornou? Até futebol nos estádios? Taxa de contágio está baixa. Taxa de ocupação de UTI abaixo de 15%. Essas mesmas crianças, sem aulas, se aglomeram em shoppings, circos, praças. É o Amarildo lá do Santa Rosa. E ele está lembrando ali, segunda-feira, que a gente falou aqui das turmas, né? Das gangues de Cuiabá. Ele está falando da turma da farinha lá do Araéz. A turma da farinha iria, por exemplo, num jogo de segunda-feira que vai ter aqui na Arena Pantanal, com São Paulo, por exemplo, em Cuiabá. Pedra, saco de pedra pra poder atirar. Com força ainda, né? Uma turma da Cruz Preta. Estilingue no pescoço e cobrinha no bolso. Sabe o que é cobrinha? Não. Não sabe o que é cobrinha? Não, não sei. Você sabe o que é cobrinha, coitê? Sei. O que é cobrinha? Celerador de cabo tirador de fússia. Exatamente. Cabo de aço, pra poder se batar os outros. Eu, hein? Fazer isso aqui? Gangue. Meu Deus. Brinca com a turma do quilômetro. Não era só em Nova York que tinha ganho, não. Aqui era assim. Será que o nosso querido Celso já foi pego numa dessa, numa ruaça dessa? Celso, Celso também era da mesma turma. Tem passado, tem histórico, tem pedigree aí nisso? Tem pedigree. Sabe o João Páscoa, que é o nosso cinegrafista aqui, é um dos mais temidos. O João Páscoa. O famoso Conan. Não é fake news? Foi, né? Conan, foi. Hoje não. Hoje até muda. Brincador que você tem nada. O Conan. Mas não fala isso, que tem alguém que apanhou dele lá atrás e vai lá. E não apanhou pouco, não. Descobri onde é que está. Neila, Neila, está dizendo aqui nome e sobrenome. Não, não fala, não fala. É perigoso alguém se vingar dele aí hoje em dia. João Páscoa. Se ele encontrasse com o Catiçá, moa, guerra. Meu Deus, fiquei com medo. Gente, eu fiquei com medo, eu vou voltar aqui para as mensagens, viu? Vamos lá então, tem mais. Antes de encerrar o bloco, eu quero explicar o que é o canarinho. Canarinho? O nosso, o meu ex-erói falou aí. Não é do tempo de todo mundo, Cláudio Berlino? Não, não é, não. Então tá, olha, eu vou concluir as mensagens aqui. Do seu com certeza não. Você é menina ainda. Do nosso é. Olha aqui, gente, vamos então à educação de novo. E quando todos os alunos retornarem, como vai ser com salas lotadas? Um aluno em cima do outro. Bom dia, até concordo com as aulas 100% presenciais. Mas o governo deve abrir mais turmas, porque as turmas têm 33 alunos. São muitos alunos para as salas. As salas são pequenas. Professora Eliana, olha professora, a sua ponderação aqui é importante, mas vamos lembrar que o governo de Mato Grosso está fazendo o contrário. Tem um reordenamento acontecendo. Muitos alunos de uma única escola seriam pulverizados para outras. Então eu entendo o que, Cláudio Berlima? Que as escolas, as salas de aula ficarão mais lotadas. Confere a matemática. Se eu fecho uma escola que tem 2 mil alunos, esses 2 mil alunos, olha, eles têm aí meia dúzia de escolas, né, para se matricularem. Ou seja, eu entendo que as escolas vão ficar com o maior número de alunos por sala de aula. É, teoricamente isso, né, e isso é um problema. Agora, veja bem, volta a reforçar a importância do papel dos pais no momento como esse. Os pais, não é só entregar, descarregar o filho na escola, toma aqui professor, toma aqui escola, ensina meu aluno, forma o cidadão. Não é isso. O pai precisa ajudar na formação do filho e precisa ir até a escola do filho, verificar se a escola realmente tem todas as condições de biossegurança que o próprio secretário Alan Porto nos apresentou aqui durante a matéria. Se tem, se está tudo organizado, eu não vejo problema nenhum nisso, entendeu? O importante é que realmente os pais façam essa checagem antes mesmo de enviar os seus filhos. Olha, vou ler nesse momento, então, a última mensagem, são muitas, viu? Não vou conseguir nesse momento dar espaço para todos vocês, mas não desiste não, vai mandando aí, tá bom? No decorrer do programa eu consigo ler muito mais. Mas é que tem um relato agora de uma professora, vamos ver o que ela diz. Olha, acredito que deve haver sim um retorno. Sou professora da educação infantil, já retornamos 100% presencial, nunca tivemos nenhum caso. Crianças de 4 anos ficam de máscaras, usam álcool em gel e se cobram para se cuidarem. A educação que sempre foi precária está pedindo socorro. Olha, ela disse que está pedindo socorro à educação, mas ela tem confiança, professora Ekleber, no retorno. Sim. E isso de acordo com a experiência dela, ela trabalha com isso, ela está em sala de aula, ela cuida de crianças e ela diz o seguinte, é o momento de retornar, eu atendo o trabalho e nós não temos casos aqui porque existe um protocolo de biossegurança. É isso aí. É isso aí. É isso aí. O resto já é politização, já é lucubração, né? Os fatos são esses. Temos protocolo de segurança, não temos casos de aumento de contágio, de contaminação no Estado e particularmente nas escolas, então não tem motivo. E já está falando em abrir tudo, né? Reduzindo os decretos, liberando shows, bares, estádios de futebol, só escola não vai liberar. Muito bem. Bom, agora você, por favor, Cláudio Lima, traz para a gente a elucidação do Canarinho e do Daniel Santos. Daniel Santos, meu ex-herói, ele falou, né? Antes de falar do assunto das escolas... Mas agora eu já fiquei interessada porque é ex-herói, não a história do Canarinho. Outra hora, no outro momento, a gente explica. Já foi meu herói, não é mais. Mas tem chance de voltar a ser louco. E ele falou da seleção Canarinho e tal, muito lembro o que é isso. Era um zoológico, estava no aviário. Não, não é, não é, imagina. Está falando de time de responsa, time bom. E ele estava falando, na verdade, da seleção brasileira, de futebol, que jogou ontem, depois ele explicou, nove partidas, nove vitórias. Mas a seleção Canarinho, depois que, se eu cometer alguma imprecisão, que o Oliveira Júnior possa me corrigir, se possível hoje ainda, que a gente corrige no ar, se refere à seleção de 1982, seleção brasileira de futebol, que atuou na Copa da Espanha e é considerada até hoje uma das melhores seleções de futebol de todos os tempos. Apesar de não ter ganho, foi eliminada pela Itália nas quartas de final. Era uma seleção composta por Baldir Pérez, no gol, Leandro, Oscar, Luizinho e Júnior, Cerezo Falcão, Sócrates e Zico, Serginho, Paulo Sérgio, depois substituído pelo Isidoro e Éder. Uma grande seleção. E o Júnior, que era jogador e também é pagodeiro, sambista, fez uma marchinha, que ficou muito famosa até hoje, a cantada que começava assim, Luciano, vou me arriscar aqui. Voa, Canarinho, voa, mostra pra esse povo que és um rei. Voa, Canarinho, voa, mostra na Espanha o que eu já sei. Podia até encerrar o programa de hoje com ela, né? E aí vai, é uma marchinha curta. Essa música é muito bonita. Eu tô aqui sambando, professor. É, muito bonita, linda, 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 linda. Veja, amarelo, azul e branco, são as cores do meu país. O verde, toma conta do meu canto. O amarelo, azul e branco, fazem o meu povo feliz. É isso aí, por aí vai. O jogador Júnior cantava, nunca cantava. Cantava, batia um pandeirinho. Batia um pandeirinho, é bem legal. Ele é sambista, né? É, pode encerrar o programa de hoje. A Neila Meroca. Deixa eu falar uma coisa aqui, Luciana. Aquele negócio da turma rendeu, hein, Kleber? Rendeu. Da gangue, da gangue. Ó, o Zé Mota falou que o Celso é da turma da 12. E no comando era o marionê. Eu não esqueci, eu lembrei do marionê, é verdade. E outro aqui, o Alexandre Amaral, que manda um abraço pra nós aqui, que também morria de medo do catiçá da turma do bom. Por falar nisso, ontem, o Luiz Carniça, que eu citei aqui na segunda-feira, ele me falou, olha, eu recebi várias pessoas, vários amigos que estão me perguntando o que você falou de mim, que esse servidor jujeou, lá na televisão. Segundo aí, eu achei o programa, mandei pra ele, lá no finalzinho, mas eu lembrei de quando eu cheguei. Que você perguntou de qual gangue que eu era, né? Aí eu falei, eu não era de gangue nenhuma, porque eu cheguei em Cuiabá em 88 e eu fui morar na casa da Dona Iracy, lá no CPA2. E a Dona Iracy alugava, dividiu a casa em três e alugava, né? Era mais do que uma kitnet, ela dividiu a casa em três casas. E eu morava numa delas, com alguns amigos, a gente transformou numa república. E ela tinha um filho, tem um filho, que é o Luiz Carniça, conhecido como Luiz Carniça, que era policial do BOP à época, pro mestre de capoeira. E ele morava lá com a gente, um negão de 1,90m, desse tamanho, forte. E eu que ia se pertencer à gangue, morando com o cara do BOP do lado? Eu não. E era seguro. Ali no CPA, quem morava naquelas imediações, era só falar, amigo do Luiz Carniça. Acabou. Não tinha gangue nenhuma de cruz preta, de farofa que vinha. Mas o CPA tinha ganho também. Não encarava. Mas era o mais forte. Era. Só do CPA tinha o Luiz Carniça como guardião. Verdade. Tá certo. Aí um abraço, Luiz Carniça. Você, a Dona Iracy, todos os seus irmãos, a família toda na polícia. Ontem ele me falou que a irmã caçula dele, hoje é tenente-coronel da Polícia Militar. Valeu, Luiz Carniça. Então, até hoje, nós, no CPA, temos a guarnição. Até hoje, né? Até hoje. Ó, Luiz. É, tamo junto, Luiz. Tamo junto. Esquece de passado aí. Esquece isso. Tá certo. É como é que passa com a gente? Como é que é que você estava falando aqui? Conan. É João Conan. É, porque ele não tô pouco com o ano de topar assim, eu traço e ia pegar. Ah, não aguentava. Ah, não aguentava. Além de tudo, mestre de capoeira. Aí, vamos promover enquanto os dois. Gente, olha. Cosme aqui. Cosme aqui. O Luiz Carniça ainda é mestre de capoeira. É hoje. Eu vou fazer isso com vocês ainda. Ainda vou. Eu topo o desafio em seu nome, Luiz. Já tô fazendo o desafio aqui. Mas sem arma, sem esse negócio de cabo de arco, é só na mão. Mão limpa. Ih, tá ferrado, Pásco. Na mão limpa. Assim que é justo. É assim que é justo, é. Olha, alguém quer participar dessa conversa aqui, não tá se contendo lá em cima, não. É, mas é o Celso. Celso tá dizendo, olha, ele foi segurança de um supermercado, viu? Ó, lá do CPA2. CPA2, o cara é forte, viu? Quem? O Celso ou o Luiz Carniça? Não, o Luiz Carniça. Não, o Luiz. O Luiz, o Luiz, tá bom. Luiz é o caso com o Luiz. Cleber, antes que você, eu vou preservar você, antes que você entregue todo mundo, antes que você entregue todo mundo aqui, ó, eu vou chamar um rápido intervalo, mas antes eu vou ver as imagens do trânsito, porque agora são 6 horas e 40 minutos, já tem uma movimentação um pouquinho maior ali na região do Desfraiado. Bom dia pra você, viu? que tá no volante, indo para o trabalho, vai com Deus, vai com fé. Sexta-feira chegou, gente. Olha, vamos para o rápido intervalo e voltamos daqui a pouquinho.